Gente, eu tô aqui diretamente de Barrinha, ao convite da vice-prefeita Fabiana Barroso, e a gente vai aí conferir as entregas das meninas dos certificados. O que significa esse evento pra nós hoje? Pra nós é uma vitória, porque na Secretaria de Assistência, lá a gente trabalha com cestas básicas, mas não é a solução pra acabar com a pobreza, com a situação financeira ruim das pessoas, ainda mais depois da pandemia. Então a solução que a gente encontrou foi proporcionar esses cursos. É uma parceria do SEBRAE e do SENAI. Agradecer também a Secretária Maria Brandão, de Educação, que nos forneceu o local pra ser feito, todo esse projeto, a cozinha delas. E é isso, gente. Graças a Deus ocorreu tudo bem, e hoje vai ser um dia de orgulho pra elas e pra nós aqui. Prazer, Elie, como foi fazer o curso? Foi legal? Foi, foi muito legal, sim. Aprendi bastante coisa. Pudim tá fazendo, né? Agora eu vou começar a investir nos pudins pra fazer. Tem várias encomendas já, graças a Deus. Legal! Mas você já trabalhava com isso ou nada a ver? Nunca? Nunca, nunca trabalhei, eu não sabia fazer. Esse curso me incentivou, vai me ajudar bastante. Legal! Então você manda o primeiro panetone lá pra nós na STZ, pra gente sortear no programa. Tchau! Fica com as imagens das meninas recebendo o diploma aí. Parabéns a todas! Fica com as imagens das meninas. Fica com as imagens das meninas. Fica com as imagens das meninas de Fica com as imagens das meninas. Tchau!